O fio da espada do verso é vermelho, afiado na pedra do encarrado. O lombo do verso novo é inteiro, nascido de um sangue jorrado, nascido de um sangue jorrado. O verso no fio da espada é cerqueiro, no lombo da pedra do encarrado. Na carne desta escritura é vermelho, nascido de um jorro sangrado, nascido de um jorro sagrado. Nascido de um jorro sagrado. Nascido de um jorro sagrado. O fio da espada do verso é vermelho, afiado na pedra do encarrado. O lombo do verso novo é inteiro, nascido de um sangue jorrado, nascido de um sangue jorrado. O verso no fio da espada é inteiro, no lombo da pedra do encarrado. Nascido de um jorro sagrado. Na carne desta escritura é vermelho, nascido de um jorro sangrado. Nascido de um jorro sangrado. Nascido de um jorro sagrado. 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 Obrigado.